Ele ficou entre os 13 primeiros colocados em um grupo de 58 aprovados no concurso para juiz federal do TRF em Brasília. Apenas dois gaúchos integram esse grupo. Rolando Valciro Espanholo é um deles. Nascido no município de Sananduva, teve uma infância difícil, também simples. Trabalhou como costureiro e borracheiro para alcançar a formação em direito aqui pela UPF. As cortinas que decoram esta casa ajudam a contar a história pessoal e profissional deste homem. As mãos que costuraram os tecidos são dele e também é dele todo esse material de estudo, cuidadosamente destacado em diferentes cores, colorido que percebe o esforço e a dedicação desse agora juiz federal. Eu via na graduação do direito a forma de eu mudar de vida. Via, como exemplo, meus irmãos mais velhos, a minha própria família já estava começando a sentir os efeitos dos reflexos positivos de uma graduação, da qualificação, de você poder usar não só o conhecimento técnico da profissão, mas para a própria vida. Rolando teve uma infância sem luxo. Nasceu e formou família em Sananduva, município com aproximadamente 15 mil habitantes. Trabalhou como borracheiro e lavador de carros junto com o pai e costureiro na companhia da mãe. Na época, o dinheiro que tirou com os dois empregos lhe ajudou a pagar o curso de direito da UPF. Assim foi também para os outros quatro irmãos, que alcançaram a mesma formação na mesma instituição. O diploma de Rolando veio em 1988. Nunca fui um aluno que tive, talvez, pretensões de ser aluno nota 10. Peguei exame, até pelas minhas condições, da forma como eu fiz a faculdade, eu nunca fui um aluno preocupado ou que tive condições de ser um aluno destaque dentro das turmas. Eu era um aluno esforçado. Com 38 anos de idade, Rolando Valsir Espanholo passou num dos concursos mais concorridos dos cinco tribunais regionais federais. No processo seletivo do TRF, da primeira região, em Brasília, enfrentou 10 mil inscritos. Dos 58 que foram aprovados, ele ficou com a 13ª colocação. Fiquei sete anos sem fazer concurso. Praticamente fiquei focando os estudos apenas na área minha profissional. Aí, em 2010, eu decidi retomar. Fui aprimorando, fui caindo, fui reprovando. E comecei a fazer concursos até em outros estados. Até atingir um nível, com o passar dos dois anos, dois anos e poucos, eu comecei a obter aprovações. E na última das cinco fases de juiz federal, ele levou para Brasília 34 quilos de papel, cerca de 6 mil folhas de material de estudo. E também buscou, em vídeos motivacionais, a inspiração necessária para passar nesse e em muitos outros concursos. Eu sentia a pressão como qualquer ser humano sente. E aí, no curso dessa caminhada, na evolução das fases, eu fui buscando suporte com colegas. Eu fui buscando muita informação com pessoas de outros estados, amigos eletrônicos, via internet, que eu acabei fazendo, pegando dicas. E quase que unanimamente, todos, eu percebia que eles trabalhavam muito lá do emotivo. As dificuldades da infância, a vida social quase nula e os tantos sacrifícios, revelam uma pessoa bastante simples, que espera servir de exemplo, de superação. As pessoas passaram a ver no Rolando alguém que mostrou que é possível. É difícil, é difícil. Tem um preço a pagar? Tem um preço a pagar. Mas nada é impossível. O ser humano, quando motivado, ele é capaz de coisas inimagináveis. Pretendo ser um magistrado, levando comigo essa minha bagagem, orgulhosamente dizendo que a gente é exceção à regra, que não é comum, que parecia impossível, mas que, na verdade, dá para provar que é. E eu acho que evoluí nesse sentido, como ser humano eu evoluí. Independentemente das responsabilidades do cargo, o que não muda são os sentimentos humanos. O juiz é um ser humano. Ele tem família, ele sorri, ele chora. Emoção, aliás, que o juiz, no seu veredito final, não se preocupou em esconder. Foi sofrido. Foi sofrido. Foi sofrido.